O Luso mudou de nome. Ai, mudou. Então como é que se chama? Ouvi dizer. Não, é a primeira vez que estou a ouvir. Ai, eu ouvi qualquer coisa com gás. Porque há pouco passei ali adiante e vi realmente uma placa luz ou com gás. Ai, é água que tem o gás. Já estou a perceber. Só bem que sabe. O quê? Não dá muito lugar. Ah, é um gás. Sim, sim. Não dá muito lugar para vocês. Mas é que nós temos aqui este gás todo.